A escolha das esquadrias tem o poder de transformar o projeto de casa, por isso que hoje nós recebemos aqui no programa o Felipe da Suprema Esquadria. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado, Fran. Boa tarde. Boa tarde. Hoje uma residência aqui mais moderna que você escolheu para apresentar para a gente. Sim, exatamente. E hoje aqui nós temos uma residência contemporânea, temos todos os detalhes aqui do acabamento e qual janela foi a escolhida aqui para esse projeto? Nesse projeto aqui a gente utilizou uma fachada glazed, a fachada que fica um painel de vidro externo com os vidros refletivos. E é um modelo também que já traz esse aspecto de modernidade, a gente pode, por exemplo, mudar a cor desse vidro aqui, Felipe? Pode, pode mudar. A gente tem hoje as opções no cinza, que é essa cor, tem o champanhe, o verde, que é o esmeralda, e o azul, que é uma cor muito bonita também. E como ficou elegante. Agora um outro detalhe que a gente estava analisando por aqui é essa parte da sacada lá em cima não tem nada segurando, prendendo. É um modelo diferente também que a gente tem por ali de vidro? Sim. Essa sacada a gente chama de sacada infinite, né? Ela é um perfil onde fica o vidro encaixado dentro. Então assim, você tem uma transparência maior, você não tem torres ou botões que você enxerga fixando o vidro. E fica firme, bem segura. E fica bem segura, com certeza. E agora que a gente conferiu algumas dicas já para a fachada, aqui no interior da casa, nós temos mais materiais então? Tem, tem. Bem bacana. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos conferir. E da fachada para o interior da casa, temos outros elementos por aqui, já começando por essa escada, que é um verdadeiro destaque, né Felipe? Sim, esse daqui é o destaque da casa. E como que a gente consegue deixar, principalmente a parte do corrimão, com mais leveza em um projeto assim? Então, aqui a gente optou por utilizar o vidro em evidência, né? Que traz essa leveza, essa transparência para o ambiente. E a mesma proposta que a gente tinha antes, sem ter a parte de alumínio, algo segurando necessariamente, a gente trouxe novamente aqui nesse espaço? Sim. É diferente esse modelo aqui, né? Qual é esse modelo? Esse modelo aqui, ele é com botão, né? Então assim, ele é fixado por fora da escadaria e da alvenaria. E é um modelo moderno, né? A gente tem uma procura boa por esse tipo de escadaria. E dá para escolher também, ah, prefiro na cor branca, na cor preta. Sim, com certeza. Combina com o restante aqui do espaço. E nós temos mais portas por aqui agora, o que a gente vai mostrar em detalhes para você também. E cada vez mais temos a integração entre os ambientes da casa, da sala para a área gourmet. E no coração, as portas também são uma forma de dividir e possibilitar, ligar o ar-condicionado. E esse modelo aqui é um modelo perfeito, né, Felipe? Sim. Qual que é esse modelo que nós temos? Essa linha é uma linha gold, né? Ela é uma linha mais robusta, é uma linha mais grossa, mais pesada, que traz essa presença para o ambiente. E olha só que detalhe interessante. Aqui no chão, a parte onde vai correr essa porta também é um detalhe importante. A gente vai passar, não tem o risco de tropeçar, fica bem sutil por aqui. Exatamente, né? A diferença é que você não tem que recortar o piso, rebaixar o trilho ali, né, ter aquele acúmulo de sujeira, ficar aspirando no dia a dia. Esse daqui é bem mais prático. E é uma ideia bacana. Para quem está com o vão inteiro, livre em casa, a gente viu que é possível recortar no piso também. Dá para colocar essa porta a qualquer momento. Estou com a obra pronta, quero investir, possível. Sim, exatamente. Se você já tem a casa, já está pronta, ou está para mudar, ou já mora na casa e quer separar os ambientes, é possível fazer isso depois da casa pronta já. E aqui nós temos uma área gourmeta. A gente vai mostrar com mais imagens para vocês um projeto bem moderno. Aqui nesse caso, o arquiteto também conversa com vocês para conseguir alinhar tudo dentro desse projeto? Sim, sim. Ele traz para nós a ideia, o conceito do projeto dele e a gente alinha esse projeto com a expectativa para fazer tudo ficar combinando. E agora a gente vai entender mais também sobre as combinações entre os espaços, agora abraçando essa casa com a área externa. Já estamos aqui na área externa da casa e por aqui a porta também. É uma porta que precisa ser prática, né Felipe? Sim, tem que ser. Ela é uma porta da linha Gold, que já é uma linha pesada também, igual a porta lá de dentro. Que ela atende bem vãos, né? Que a gente fala assim, que é um vão com uma abertura muito grande, né? Que nem é o caso da porta que a gente tem aqui. E antes a gente via muitas paredes no projeto, hoje cada vez mais são as portas, leveza, praticidade, deixa mais dinâmico o projeto? Sim, deixa mais dinâmico e amplia o ambiente, né? Quando você abre a porta, você tem uma junção, né? Entre o teu espaço interno com o externo ali, que valoriza o teu projeto. Agora o pessoal que está observando essa porta imensa, toda de vidro, com uma esquadria bem grossa. Imagina que é uma porta mais pesada. A gente consegue demonstrar também a abertura dela aqui, Felipe? Você pode ver que ela não é uma porta pesada, ó. Ela corre sozinha. Bem facinho de conseguir deslizar, então. Exatamente. Vamos mostrar, então, abrindo ela toda a possibilidade que ela traz também para os espaços? Sim, com certeza. A gente consegue mostrar isso para o pessoal? E o tamanho dessa porta, é importante a gente considerar que é uma porta que ela não vai ficar travando, com dificuldade na hora de abrir. E agora, um detalhe também para o pessoal que está acompanhando, antes a gente mostrou a parte aqui onde corria a porta, que muda do que a gente tem dentro de casa para a área externa também, e tem função isso. Sim, exatamente. Muda porque, assim, como a gente tem incidência de chuva aqui, né? Então você tem que ter um trilho onde você consiga jogar essa água para fora, né? Diferente daquele trilho interno, onde você não vai se incomodar com a água. E no verão também facilita demais. O pessoal usando a piscina, quer acessar aqui na área gourmet, acontecendo um churrasco. Muito mais prático. Sim, bem mais prático. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a escolha das janelas para a área íntima da casa, em especial quarto, suíte. E nós temos aqui uma proposta que é perfeita para esse espaço, Felipe. Sim. O que vocês escolheram para cá? Então, aqui nesse ambiente a gente utilizou uma janela com a persiana integrada, né? Que ela traz conforto e qualidade, né? Térmica, acústica para o ambiente. E nós temos aqui do ladinho também a parte do controle. Essa daqui é uma janela com automação? Isso, ela tem automação. Ao clicar no controle aqui, automaticamente ela vai recolher a persiana. E aí você tem, de fato, a luminosidade natural. E uma coisa bacana também é que esses modelos hoje, eles vêm com automação também. Então, se você não quer fazer o acesso só pelo controle, às vezes pelo celular, pela Alexa, né? Que hoje está muita gente integrando isso no projeto. Você também consegue fazer através desses outros controles. E agora, para quem gostou das dicas, quer saber mais, né? Ah, Fran, eu também quero uma janela com a persiana integrada na minha casa. Quanto será que custa, né? Depende do tamanho da janela, dá para fazer um orçamento, uma cotação com vocês? Sim, com certeza. É só procurar a gente que a gente vai atendendo vocês. Muito obrigada pelas dicas mais uma vez, Felipe. E a gente, claro, vai deixar lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, fotos que vocês também podem tirar um print, enviar para o Felipe. Ah, quero saber mais desse detalhe, desse item, para tirar todas as dúvidas.